Já imaginou um investimento em que para cada centavo que você investir, a sua empresa participa com o mesmo valor, dobrando o valor da sua contribuição mensal? Pois é, isso que acontece no Plano de Contribuição Definida, novo plano de previdência do Núcleos, criado especialmente para você. Para investir no plano, você não precisa ter conhecimentos financeiros, pois a gestão dos investimentos é responsabilidade de gestores altamente especializados que trabalham em uma entidade com mais de 40 anos de experiência no segmento de previdência complementar. Um plano de previdência é uma ótima forma de proteção financeira, além de oferecer muitas outras vantagens. Vamos conhecer algumas delas? Uma das principais vantagens é que para cada centavo das suas contribuições básicas, a sua empresa contribui com o mesmo valor. Isso significa que a empresa participa com 100% do valor que você contribuir, até o limite de 8,5% do seu salário de participação. Com esse incentivo, na prática, você reduz pela metade o tempo necessário para juntar os recursos que irão ajudá-lo a realizar seus objetivos e garantir um futuro muito mais tranquilo para você e sua família. No mundo dos investimentos, quanto mais cedo você começar, melhor. Outra vantagem que o plano CD oferece para você é a forma de tributação no imposto de renda. Você pode deduzir da sua base de cálculo para o IR até 12% da sua renda bruta anual ao optar pelo preenchimento da declaração completa. Ao diminuir o imposto anual pago, sobra mais dinheiro para você investir e aumentar o seu saldo de conta. Mais uma vantagem é que em um plano de previdência, a rentabilidade obtida através do retorno dos investimentos é incorporada aos recursos que você e sua empresa destinam ao seu plano. E isso que ainda nem falamos dos benefícios que o plano CD oferece, garantindo segurança e tranquilidade para você e sua família. Quer ver só? São três os benefícios que o plano CD oferece. A aposentadoria normal, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Estes benefícios serão solicitados de acordo com as regras regulamentares. E não para por aí! Se por acaso você se desligar da empresa, tem uma série de garantias e opções para decidir o que fazer com o seu dinheiro, com toda a calma necessária. É possível, inclusive, continuar contribuindo mesmo não trabalhando mais na empresa. E você também pode transferir o saldo para outro plano ou solicitar o resgate. E aí vai mais uma dica. Se você possui outro plano de previdência, você pode transferir os recursos para o plano CD do Núcleos. Conheça agora o plano CD acessando o QR Code e faça parte do seleto grupo de menos de 10% da população brasileira que tem acesso a este tipo de investimento. Fale com o nosso time de atendimento para saber tudo sobre o plano. Estamos sempre prontos para te ajudar. Núcleos. Instituto de Seguridade Social.